MENSAGEM DO CÉU Amados, vamos lá queridos, vamos lá. Nós estamos aí falando sobre as equações e eu quero terminar e concluir aqui. Algumas pessoas me perguntaram um pouco mais sobre equações dativas e sobre equações predatórias, né? Então só respondendo aí, porque foi um volume de pessoas consideráveis, né? Que perguntou a mesma coisa, não é? Eu já tratei isso com vocês, queridos. Nós temos relações predatórias, ou seja, a pessoa ela está ali com desejo de receber, ou seja, a posição da equação não há sinceridade, não é? A equação dela age com o interesse em tirar, em tirar da outra equação, não é? Então é muito importante que você tenha esse entendimento, que existem relações predatórias. Isso pode acontecer entre o marido e a esposa, ou seja, a esposa em vez de poder dar para o seu marido a estrutura que ele necessita, ela realiza somente cobranças, ela realiza somente posições que vai causar na mente desse homem um prejuízo, um prejuízo para a vida dele, não é verdade? Então, ela, de vez de acrescentar aquilo que falta, ela remove o que ele já não tem. E aí você vai ver o marido infeliz, o marido estressado, vice-versa. Há maridos que chegam em casa e, bom, não está pronto isso? Mas aquilo, mas por que que isso está assim? Mas olha, isso aqui, não, você está gastando muito, você está gorda, você está... E aí vai arrancando o numerário da equação do outro, que também pode estar deficiente, porque uma pessoa não amada, uma pessoa não querida, queridos, ela já não tem o equilíbrio da sua própria equação. Então, viu, queridos? Uma pessoa mal amada, tá bom? Então, nós temos filhos predadores, não é? Principalmente filhos que estão envolvidos com drogas, eu espero que nenhum de vocês passe o que eu já passei na vida. Mas o filho que está envolvido com drogas, ele não quer saber se aquele bujão de gás que você tem na sua casa é o único que você tem para fazer comida até para ele. Ele vai lá, vai tomar o seu bujão de gás sem dó nem misericórdia, porque a necessidade da droga é maior. Ele precisa da droga, mais do que ele precisa de você. É uma dependência química. E ele vai equilibrar a equação do traficante, financeiramente. Ele vai equilibrar a equação do traficante. Nós temos três tipos de equações nessa terra. Nós temos equações que tangem o mundo espiritual, nós temos equações físicas que tangem a nossa saúde e nós temos equações emocionais. As equações emocionais, elas podem prejudicar a nossa saúde e prejudicar a nossa relação com o eterno. Você precisa ter esse entendimento. Tá bom, queridos? Nenhuma pessoa enferma está bem para estar orando, desempenhando a sua vida. Queridos, o que eu passei aí recentemente, olha, só a graça do eterno sobre as nossas vidas. Tá bom, amados do meu coração? Então, que nós tenhamos entendimento de tudo aquilo que o eterno deseja e faz e fez por nós. Essas equações, a minha equação com você, queridos, é claro, também uma pessoa não pode exigir da outra equação que ela não pode dar. Nós só podemos dar o que nós temos. Não adianta se você se doar além daquela quantidade que você tem de suporte, de abastecimento. Por isso nós temos que alargar o nosso coração, o nosso espírito, para a gente ter bastante abastecimento. Abastecimento é a mesma coisa na área financeira. Nós temos de abastecer a área financeira para a gente ter como ajudar o necessitado. Eu não tenho que me abastecer financeiramente para ficar rico, queridos. É um pensamento maligno esse. Desculpe, mas é verdade. Eu tenho de me abastecer financeiramente para ajudar ao necessitado. Esse é o meu chamado, o chamado do meu marido, o chamado de todo aquele que nasceu de novo, queridos. Eu não tenho de me abastecer financeiramente para eu ficar bem gorduchinho. E os malarrim de rachê não conseguem nem me levar para o céu naquele dia. Tá bom, amados do meu coração? Existe um propósito para a riqueza. Opa! Meu marido quer falar. Shabbat shalom novamente. Eu gostaria de compartilhar com vocês algo importante sobre essa questão. Porque muitas pessoas têm errado o alvo por um pequeno detalhe de entendimento sobre isso. Quem é o necessitado? Porque nós temos pessoas juntando para si e dizendo que elas são as necessitadas. Quando você se levanta para cuidar de alguém, outra pessoa, outra pessoa, Hashem, cuida dos dois. Você tem que ter entendimento disso. Mas se você levantar para apacentar a si mesmo, você vai estar seguindo sozinho nesse mundo tenebroso. Sozinho. Há toda sorte de mal que tem sido grande nesse mundo. Que você possa ter compreensão disso. Apacentar o necessitado são outras pessoas necessitadas. Ainda que você seja o necessitado, que as suas necessidades sejam conhecidas diante de Hashem, no teu secreto, no teu quarto, em oração. E ele vai cuidar de você pessoalmente porque ele tem que cuidar de mim, da minha esposa, dos meus filhos e de todos aqueles que são preciosos e amados para nós. E tem usado muitas outras pessoas para cuidar também de mim e da minha esposa. Principalmente em oração. O que nós mais precisamos nesses dias. Que você tenha entendimento disso. As escrituras vão dizer para a gente, olha só. Efésios 4, 28. Aquele que furtava não furte mais, mas trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para ficar rico, para ter uma poupança grande, para poder adquirir tudo que é direito e não é direito. Não, para que tenha com o que acudir ao necessitado, queridos. Nós temos um chamamento, nós temos uma função. E nós temos de saber do eterno quem é o necessitado também. Porque às vezes a pessoa está atravessando um momento difícil. E ela... O que que acontece? Ela está sendo disciplinada pelo eterno. E aí o que ocorre conosco? A gente muitas vezes vê algumas pessoas necessitadas e a gente pergunta para o eterno, pai, a gente pode ajudar? Não, não, não ajuda não. Deixa que eu estou cuidando. Não é? Então a gente sempre pergunta para o eterno o que é para fazer, de que maneira é para fazer. Quais são as pessoas que ele tem para que nós possamos intervir com a equação delas sem trazer nenhum tipo de prejuízo. A pessoa está na disciplina do eterno e aí você vai lá e tira ela da disciplina. Aí ela não vai ser corrigida. Porque ele corrige todos os filhos que ele ama. Tá bom, amados? Então vamos agora compreender isso, queridos. Essas relações que nós temos, nós temos de acrescentá-las em número e elas tendem a nos acrescentar em número. E vai ser como a multiplicação dos pães. Eu só tenho um ou eu tenho três pães e dois peixinhos, mas aquela quantidade vai ser multiplicada, porque a minha equação pode fazer isso. A sua equação pode multiplicar o que você tem para dar, multiplicar o seu amor sem medida, multiplicar a sua intercessão espiritual pelas pessoas, multiplicar todas as benesses que você pode produzir na terra dos viventes. Isso é tremendo, maravilhoso, Baruch Hashem. Vamos falar agora um pouco do eterno, queridos. Enquanto nós somos seres bidimensionais, nós somos bidimensionais, nós temos apenas para a elevação, para a elevação. E nós temos as nossas relações terrenas, nós só temos o peso e a altitude. Não temos a altura, não temos, só temos a medida e o peso, medida e peso. Não temos outra coisa que é exigida de nós, da parte do eterno, que será cobrado de nós. A nossa vida espiritual, primeiramente, primeira coisa que vai ser medida, e o peso das nossas vidas com relação à vida dos outros, aos bens que nós podemos fazer. Foi achado em falta. Quando Daniel dá um conselho para Nabucodonosor, ele sabe o que vai acontecer, e ele fala para ele, olha, começa a fazer benefício aos pobres, começa a fazer doações. Quem sabe o seu peso vai mudar, não é? Quem sabe as coisas sobre a sua vida vão mudar. Não foi para ele que foi dito medido e pesado, foi dito para o neto, mas ele também foi medido pesado e achado em falta. E aí, ele sabia que espiritualmente ele era um idólatra, não tinha como ele dar conselhos para ele, espirituais. Mas tinha como fazer com que ele fizesse benesses. E aí o peso dele seria aumentado sobre a terra dos viventes. Mas não sabemos se ele seguiu o conselho de Daniel. Sabemos que a sentença dada sobre ele foi executada, e ele se tornou como um animal. O eterno é diferente de nós, queridos. Ele é quadrangular, ele tem quatro tipos de medida. Ou seja, ele não pode ser medido, não é? O próprio Meler Davi disse que nem o céu dos céus podia conter ao eterno, não é? Mas ele trata conosco acerca de Mashiach, como sua expressão. Que nós pudéssemos compreender o eterno por meio de Mashiach, Efésios 3, 17. Habite então Mashiach no vosso coração pela confiança, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Somente alicerçados em amor, nós poderemos compreender com todos os santos qual é a largura. Olha que coisa interessante, é uma medida que nós não temos. Para nós, as únicas medidas que pesam, é como eu digo para vocês sempre, guardem isso. É estatura e peso, estatura e peso. Quando você vai no médico, o que eles perguntam para você? Hein? Hein, queridos? O que eles perguntam para vocês? Qual o seu peso e altura? Pois é, queridos, isso aí é feito lá nos céus também. Qual o seu peso e altura, tá bom? Mas com o eterno, a primeira colocação de apresentação para nossas vidas é a largura. A largura dele, a extensão que ele atinge. Qual a extensão, a minha extensão é a sua limitada, sua extensão. Alguém lá nos Estados Unidos te conhece? Eu tenho uma filha lá, tenho duas filhas na verdade, não é? Mas, quem me conhece lá nos Estados Unidos, a minha representação lá, eu não tenho uma largura, eu não tenho uma largura. Toda largura que eu tenho foi dada por Hashem. Toda largura que eu exerço tem de ser uma chia exercendo sobre a minha vida. Não a pessoa Selmendes, deficitária, uma pessoa que necessita e carece da bondade de Hashem todos os dias da minha vida. Que estou em aprendizado como você. Eu estou caminhando na direção de receber a coroa da vida como você. Não há diferença entre eu e você, queridos. Talvez o ministério faça com que a largura do Mashiach em mim, faça com que mais pessoas me conheçam do que a quantidade de pessoas que conhecem você. Mas, há pessoas que estão aí no meio de comunicação, apresentando jornais, que você fala o nome dele, não é? Você fala, olha, William Bonner, todo mundo sabe de quem que eu estou falando. Ele tem uma largura, mas se você for na China falar o William Bonner, ninguém na China conhece o William Bonner, não é? A não ser que tenha vindo no Brasil e fale, ah, eu já sei quem que é, não é? Então, é importante que você tenha entendimento que com o Eterno não é assim. Ele tem uma largura, uma largura que preenche toda a Terra, toda a Terra. Você sabe o que está acontecendo na Coreia do Norte? Não, o Eterno sabe. Ele pode te contar. Você sabe o que está acontecendo hoje em Israel, nos mecanismos políticos? Não, mas o Eterno sabe, porque a largura dele preenche, preenche toda a Terra. Então, você precisa compreender que ele pode te informar de tudo que você necessita mais do que o El Gog. Enquanto você vai lá e o El Gog pode mentir para você uma informação, o Eterno, com a sua largura, ele jamais, jamais vai mentir para você. Esse conhecimento pode ser transposto para as nossas vidas. O cumprimento de Hashem, ele tem uma extensão que é incompreensível. Se você puder ter um entendimento de espiritualidade, Hashem não é espiritual, ele é espírito. Ele é Ruach, ele é a própria Ruach. É uma pessoa que se permitiu que a sua alma se mesclasse de tal maneira com o seu espírito, ele permitiu que a sua alma se mesclasse de uma tal maneira com o seu espírito, que hoje o seu espírito, o seu espírito é a sua própria identidade. O espírito dele é a sua própria identidade. Queridos, muitas pessoas não gostam de andar comigo e com o Carlos, porque a gente fala da Bíblia o tempo todo, a gente fala das Escrituras o tempo todo. Muitas pessoas não gostam de andar com a gente. Querem que a gente fale de futebol, de sei lá o que mais, o que querem que fala. Nem sei o que. Eu não sei mesmo, queridos, eu não sei. Eu não sei nada da música popular atual, eu não sei nada sobre muita coisa que é cultural, não sei, não sei. A gente está bem desconectado desse mundo. Não sei, queridos, não sei quem desfilou o que com quem, se apareceu o que lá. Eu não faço a menor ideia, essas coisas não edificam, não fazem parte da minha vida. Eu quero mesclar a minha alma com o meu espírito, porque o meu pai fez isso. O meu pai se tornou uma pessoa totalmente espiritual. O eterno é uma pessoa totalmente, 100% espiritual. Tá bom, queridos? E essa altitude, essa estatura, eu não tenho como atingir, mas eu tenho acesso ao Mashiach, ele habitando em mim. Eu tenho que me purificar, eu tenho que me tornar uma pessoa separada deste mundo tenebroso, para poder ter acesso, para fazer o mesmo e me tornar cada vez mais uma pessoa espiritual. Só que nós temos relações aqui nessa terra, queridos. E essas relações podem arrancar da gente números e fazer com que nós tenhamos um pé arraigado nesse mundo pelas resoluções que são exigidas de nós todos os dias das relações com as quais nós nos envolvemos. O eterno tem uma altitude, uma... Eu não falo que é altura, eu falo que é uma altitude, porque ele é... Ele é leão, ele é a realeza das realezas, ele é superior a toda autoridade. E nós precisamos compreender, para ver que os nossos problemas são pequenos, diante da estatura de Hashem. Nós precisamos de confiar em Hashem, queridos. A profundidade. O eterno, ele não atua apenas sobre o alto, ele também atua sobre os baixos, sobre aonde você não vai. Aonde nós não temos como tocar o Sheol, nós não temos como tocar o Sheol. O eterno tem pleno acesso ao Sheol. Ele tem profundidade. Você não tem, eu não tenho. Nós não sabemos o que está embaixo dos nossos pés, nesse momento. Será que se você pudesse ver aí, 150 quilômetros abaixo dos seus pés, será que você ia dormir? 100 quilômetros abaixo dos seus pés, será que você ia dormir? Você sabe o que está acontecendo embaixo dos seus pés? O eterno sabe. Ele tem profundidade. Ele tem profundidade, queridos. Os abismos estão descobertos, os olhos dele. Ele não tem limitações como eu e você. Ele conhece o abismo. Ele conhece o Sheol. Ele conhece todas as estruturas, todos os alicerces da terra. Ele tem profundidade para falar sobre isso. Comigo e com você. De nos preparar para coisas que nós somos rasos, queridos. Eu e você somos rasos. Nós não temos esse conhecimento de modo comum. Se o eterno não nos revelar, nós seremos completamente destruídos pela falta de entendimento que nós temos. Porque nós não temos profundidade. Ele tem, nós não temos. Ele permeia todas as coisas. Mashiach também. Mashiach também. E nós temos a extensão do eterno de um modo completamente diferente. Completamente diferente de todas as pessoas, de todos os seres. Que a medida do tempo, a extensão do cumprimento. O eterno nunca nasceu. O eterno nunca vai morrer. Nós, queridos, não temos nem como dizer que a gente tem cumprimento. Porque, olha, nossos dias para o eterno é como um sopro. Ele diz que a gente é como uma flor que nasce e no outro dia já morreu. Os seres celestiais e também o Sheden, eles dão risada do tempo de vida que nós temos. Eles riem. Como é que a gente pode querer ser alguma coisa, fazer alguma coisa? A gente nasceu ontem e morre amanhã. Para eles é assim. Eles têm uma quantidade de vida totalmente diferenciada da nossa. Mas o eterno não tem esse cumprimento dele. Só os números explicam. Só os números. Porque você vai ter na sua tabela de números, na sua tabela numérica, você vai ter o para frente, 1, 2, 3, 4, 5, infinito. E você vai ter a parte para trás também. Menos 1, menos 2, menos 3 até o infinito. O eterno tem uma vida infinita, assim como os números são. Ele não teve origem. E para nossas vidas, queridos, que não temos uma referência de algo que não surgiu. Eu e você não temos como compreender o eterno. E queridos, não tem como a gente, quando tem entendimento que o eterno não nasceu. E que ele está aqui, muito antes, muito antes de Adão ser formado. Ele sabe como a terra foi destruída a primeira vez. Ele esteve lá no dilúvio. É muito difícil a gente chegar para o eterno e falar, Senhor, o Senhor não sabe o que eu estou sentindo. E nós fazemos isso, queridos. Nós duvidamos dele. Nós olhamos para ele e falamos, eu não concordo. Queridos, quantas vezes eu olho para alguma coisa que o eterno me pede, eu falo, Senhor, eu não concordo. Mas eu confio no Senhor. Mas a gente não concorda, queridos. O eterno fala com a gente uma coisa, a gente não concorda. O eterno fala para a gente, olha, essa pessoa não é boa para você. Olha, não ande com essa pessoa. Olha, não fale isso, não faça aquilo. E a gente não concorda, porque a gente desconhece completamente que ele existiu desde antes do princípio da terra. Ele sempre foi. Nossa mente não pode compreendê-lo. Se nós tivermos a compreensão da largura dele, do comprimento dele, da altura dele, da profundidade dele, não tem como nós duvidarmos dele, queridos. Mas quando nós estamos apegados com a nossa dor, quando nós estamos olhando para aquilo que nos falta, queridos, o eterno é o primeiro a ser acusado. Amados, o eterno ama de uma tal maneira, que nenhum de nós jamais vamos conseguir amá-lo, queridos. Desse modo, nenhum de nós vamos conseguir retribuir esse tipo de amor. E eu convido você a compreender as quatro dimensões de Hashem, as quatro dimensões dele. Para que eu e você possamos juntos confiar nele, e assim as nossas equações vão ser equilibradas. Ele vai trazer, queridos, se alguém te roubou a tua equação, tua equação espiritual, tua equação emocional, tua equação física. Ele vai trazer os malarim para vir e corrigir a sua equação, ele vai te dar provisão, ele vai pegar os seus três panhos, dois peixinhos, ele vai fazer com que você multiplique isso dentro da sua própria vida de um modo sobrenatural, porque a boca do Senhor assim o disse. Ele quer que nós nos aquietemos, ele quer que nós tenhamos confiança nele, ele quer que nós o conheçamos, ele tem se revelado para as nossas vidas. E hoje ele diz para você, você precisa me conhecer, você precisa me conhecer, para você deixar essa inquietação absurda, para poder confiar nas minhas decisões em relação a tua casa, a tua família, ao teu trabalho, as decisões que você tem de tomar, você pode errar, você já errou no passado, porque você fez sozinho, sozinha. Deixa eu fazer parte da tua vida, confie em quem eu sou, compreenda que eu preencho toda a terra, compreenda que acima dos céus eu estou, compreenda que a profundidade do Sheol está ali embaixo, embaixo dos meus pés, eu compreendo porque eu caminho sobre as nuvens, que são, a terra é o estrado dos meus pés. Mas o meu cumprimento, a extensão da minha vida, tu não podes compreender, eu sei o que fazer, eu já vi isso antes, eu sei o que tu deves fazer, eu já vi números humanos fazendo os mesmos erros que você, eu tenho como corrigir a tua equação, eu tenho como te ajudar. Confiar, diz o Senhor, todos os dias para nós, mas nós temos de confiar nele, queridos. Queridos, eu não andaria com uma pessoa que não confiasse em mim, você andaria? Se alguém chegar para você e falar, olha, eu não confio em você, você vai ser amigo dessa pessoa? Você vai andar com essa pessoa? É claro, se você perdeu a confiança da pessoa, peça perdão e é mais difícil reconquistar a confiança, né, queridos? Mas se essa pessoa te amar, ela vai te dar oportunidade de você, você se redimir perante ela também. Mas seja correto, não traia de novo essa pessoa, não faça isso com o coração de alguém, não arranque os números da equação de alguém, arranca a carne da pessoa, não é a pele, queridos, é arranca a carne. A traição arranca a carne da pessoa, queridos. Mas vamos juntos e confiar em Hashem, e aprender a conhecê-lo. Vamos aprender a conhecê-lo em nome de Exu a nosso Mashiach. É isso que eu gostaria de contribuir para a sua vida e a mesma mensagem que eu recebi para a minha vida. Tá bom, queridos? Vamos orar? Querido Pai, em nome de Exu a Mashiach, nós precisamos te conhecer. O Senhor nos convida, conheçamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Nós sabemos que há limitações em nós para te conhecer. O Senhor é tão grande, Pai. O Senhor é tão largo, tão profundo. O Senhor não tem medida de tempo para nossas mentes, Pai, tão limitadas. Como é difícil compreender ao Senhor. Nos ensina a confiar em Ti. Peço por essas situações lastimáveis, Pai, Que o nosso mundo, nossa terra, que o Senhor nos deu para cuidar e zelar, estão atravessando hoje. Que o Senhor nos ajude, por amor da Tua misericórdia, meu Pai. Nos ajude a fazermos o melhor, a zelarmos. Tenha misericórdia dos enlutados, tenha misericórdia, Pai, dos sobreviventes. Nos ajude a seguirmos nossos dias, embaixo da Tua suprema autoridade. Colocamos diante do Senhor, as nossas vidas para o bem. Fica conosco, bondoso de Israel, porque somos Teus. E nós dependemos totalmente do Senhor. Que assim seja, assim seja. Querido meu, querida minha, Hoje é noite, Kabbalah Shabbat, 19h30, amanhã, 10h, Shagharit, 18h, Kursu, na sequência, Ravdalah Halel. Não teremos saudade, Mashiach, amanhã. O saudade vai ser celebrado dia 21, junto com Pesach. Que o Eterno abençoe vocês, que vocês possam conhecê-lo e prosseguirem conhecê-lo. Em nome de Exu, nosso Mashiach. Beijos no seu coração, Shabbat, Shalom. Você acabou de ouvir o programa O Som do Céu. Com judia missiânica, Céu Mendes. Shalom. Mensagem do Céu.